Juntos, um dia pra nós, parece muito mais que um dia, canta aqui, juntos, qualquer situação, olha pra cá, é boa pra uma cantoria Vem cantar aqui, juntos, o cacaco, o macaco, imitando o macaco, o macaco, o macaco, o macacinho É isso aí, imitando o elefante O elefante Pura batia, pura batia, pura batia, pura batia, pura batia, pura batia, pura batia Pura batia, pura batia, pura batia, pura batia Vamo pular pra frente e pra trás Pular pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, é isso aí, imitando o tigre, imitando o tigre, tigre, tigrezinho, é isso aí, vamos pular pra frente e pra trás. Pular pra frente e pra trás, é isso aí, imitando o tigre, 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 tigre Galinha amagricela Bota um, bota dois Bota três E qual é a outra? Não, esse daí é galinha choca Vem aqui galinha choca Galinha choca Jogou o Galinha Batendo a chá Galinha Galinha Bota um Bota dois Bota um, bota dois Ai, eu acabo ela Eu acabo ela O que é isso? O que é isso? O bom pode cantar outra música Olha só Que música a gente vai cantar agora Bota três Começa com amor Bota três Vem, vem 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 o trenzinho Vem Vem cá o trenzinho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Rafa Vem, puxa pra cá Vem Rafa Vem 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 aqui, ó Sujeira Pode Tá bom? Pode Não, ali não Tá sujo Tá? Tá aqui, ó Brinca aqui Cuidado aí com a árvore Ei E o pombo Pega lá o pombo, filha Aqui, ó Tem outra ali, ó Vem, vamo Vem, vamo Vem, vamo Vem, vamo Vem, vamo Vai dormir, ela Rafa Filho Deixa eu te perguntar uma coisa, Rafa Vem aqui Vem, vamo Não Parem um pouquinho Vamos ver se ela faz um abrir Vem aqui